Rola a cor, alegria! Música Vamos ver lá, que é só aqui Vamos ver lá, eu te paro aqui Quando eu te paro, meu Deus é o que eu porra Esse é o tempo que eu tô Vamos ver lá, que é só aqui Vamos ver lá, eu te paro aqui Quando eu te paro, meu Deus é o que eu te paro Deus está bem vindo a mim Amém Achei maravilhoso que o padre Cílio me salvou vocês com um bom dia Porque tem que ser bom dia mesmo Mesmo de noite é dia para nós Por quê? Porque a luz de Cristo e a luz de Maria nos iluminam Não é verdade? Então é sempre dia para o cristão, para o cristão Acertou em cheiro, meu pai Eu até disse hoje ali na sacrifícia É tão esquecido dizer boa noite Quando ainda é claro Agora com o horário de verão Eu cheguei aqui e parecia tarde E eu disse boa noite Eu me sentia até meio mal Então, para vocês eu desejo bom dia também Viu? Bom dia! Queridos Mas nem sempre é bom dia Quando a gente pega Quando a gente erra Quando a gente falta no amor Não é bom dia Aí é noite porque nosso coração está nas trevas Vamos pedir perdão então Todas as vezes que a gente brincou Todas as vezes que a gente te ofendeu mutuamente E ofendeu o coração de nosso Jesus E de nossa paz Peçamos que é a mão Senhor que vierte sobrar Os corações arrependidos Virte Sob. Virte E de nossa paz Minha Virte 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 Ó Cristo, que és te chamar, o Vecador, 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 o Vecador. Vecador, o Vecador, o Vecador, o Vecador, o Vecador. Vecador, o Vecador, o Vecador. Vecador, o Vecador, o Vecador, o Vecador. Vecador, o Vecador, o Vecador, o Vecador. 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 Amém. 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 da aliança e da misericórdia divina. Por isso, perdoar é viver com intensidade a aliança que Deus fez conosco. Início da Carta de São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que na mente havia prometido essa vida desde os tempos antigos e no tempo marcado, manifestou a sua palavra por meio do anúncio que lhe foi confiado. Por ordem de Deus, nosso Salvador. Ativo meu legítimo ouvido na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o Episcopo seja irrepreensível como administrador oposto por Deus. Não seja arrogante nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem proibitoso de núcleos desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel Ao Senhor pertence a terra e o que é a terra O mundo inteiro com os seres que o pôr Porque Ele adornou firme sobre os mares E sobre as águas, ó Senhor, Deus de Israel É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem no escuro as inocentes e coração Quem não dirige sua mente Quem não dirige sua mente para o Cristo Quem não dirige sua mente para o Cristo É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que buscam É assim a geração dos que o procuram E no Deus de Israel buscam a face É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel É assim a geração dos que buscam Nossa face, ó Senhor, Deus de Israel É assim a geração dos que buscam Aleluia 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 Vindo a voz, ó meu coração Se encheu de alegria e de jovem Vindo a fé em mim A tua voz Aleluia 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 de Maria, então uma novena como essa que nós estamos fazendo aqui é estar na escola de Maria, os padres fazem retiro, as freiras fazem retiro, uma vez por ano, quatro, cinco dias, vocês ganham de nós porque vocês fazem retiro nove dias, novena, e nesta novena Nossa Senhora quer colocar em nós o óculos de Deus, para que como ela a gente veja a vida com olhos de Deus, porque se nós fossemos ver a vida com olhos humanos, o que o Evangelho de hoje nos diz, nós não seríamos capazes de fazer, perdoar, perdoar quem nos ofende, eu até achei engraçado hoje, vou contar uma criadinha, que um sobrinho meu me mantou hoje, pelo sábado, vocês gostam de piada? Diz que o padre, na homilhinha, falava do perdão, e disse, quem é que não perdoou os seus inimigos ainda? Levanta o braço, ou a mão? Todo mundo levantou, as pessoas tinham dificuldade de perdoar os inimigos, mas Jesus disse que a gente precisa até rezar por eles, mas tinha uma velhinha que não levantou a mão, e o pai disse, oh, a senhora não levantou a mão, a senhora já apertou todos os seus inimigos? Ela disse, eu não tenho inimigos, oh, querido, quantos aninhos a senhora tem? 89, então vem aqui, minha filha, vem aqui dizer, por que que a senhora não tem inimigos? Ela veio, pegou o microfone e disse, para, eu não tenho inimigo porque esses desgraçados já morreram todos. Vejam só, meu irmão e minha irmã, talvez não tenhamos inimigos, assim, de morte, mas as vezes, precisamos de patina, torna uma pessoa meia inimiga, não é? Ah, lá está ela, ui, lá está ele, olha só, Deus, querido, quem está chegando? É, as vezes é assim que a nossa vida, Nossa Senhora quer colocar em nós o óculos, para que a gente veja, na medida certa, o irmão, a irmã, a vida, os acontecimentos, por exemplo, tem gente, que ainda não se deu conta, de quanto o diabo usa, por exemplo, vou dar um exemplo só, usa os meios de comunicação, para fazer a festa. As vezes a gente não é capaz de ver o mal que certas novelas, que certos programas de televisão, que certas músicas que tocam à vontade em qualquer horário, que certas revistas, mal, fazem mal às nossas crianças, aos nossos jovens, que escandalizam, e no Evangelho está escrito, ai daqueles que escandalizarem, melhor seria para uma pedra de moinho, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu vi a Israel, a terra santa, lá no lugar há uma grande pedra de moinho, mas é grande mesmo, acho que um metro e meio ou mais, de diâmetro, e de largura, assim, como é que a gente diz, a terra, bem larga, aquilo é um peso enorme, você já imaginou uma pedra daquela no teu pescoço, se você ser atirado no mar, não falta mais, mas Jesus disse isso, melhor seria para uma pedra de moinho, não é pedrinha não, é uma pedra, daquele jeito que eu vi, fiquei impressionado, eu tenho que fazer tudo para não escandalizar ninguém, quando nós cristãos mandamos testemunho, nós escandalizamos, quando eu, padre, mando testemunho, eu escandalizo, olha, meu irmão e meu irmão, há pessoas tão sensíveis, às vezes, que se escandalizam até, muitas vezes, por pouco, eu já experimentei isso na minha própria vida, às vezes, vou dar um exemplozinho também, às vezes, estou no aeroporto para pegar o avião, já estou chamando, já houve momentos em que chamavam meu nome, Antônio, meu nome se viu, é Antônio Moreira Bosco, Antônio Bosco, Antônio Bosco, é a última chamada, e ainda, e eu estou correndo, olha, uma foto, uma foto, mais uma foto, meu filho, agora eu não posso, ah, ele virou estrela, eu não quero escandalizar ninguém, eu não quero, o que a pessoa pensa que eu sou estrela? Estrela no sentido de que o mundo pensa, não é? Ele é estrela, olha só, não quer tirar foto com os pobres, eu não sei quem foi que me disse, não sei se foi o padre Ciclo, ou o nosso diálogo, que disse, olha, nossa igreja é humilde, foi você, padre, né? Eu disse, ah, então vamos embora, eu só gosto de catedral. Falei brincando, vocês não imaginam como eu me sinto bem aqui nessa igreja? Ela é humilde, graças a Deus, a igreja tem que ser humilde mesmo. Quando Nossa Senhora apareceu lá no México, para São João Diego, o índio, ela não pediu um tempo, como está escrito nas traduções que se escreveu depois. O Papa Francisco foi lá no México e disse aos bispos, a tradução certa da palavra de Nossa Senhora, não é templo, é casita sagrada, uma casinha sagrada, Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora gosta das coisas humildes, pequenas. Então ela está colocando órgãos em nós hoje, para a gente ver a dimensão certa. Às vezes a gente faz de uma coisinha pequena, a gente faz de um monstro, e às vezes a gente faz de um monstro uma coisinha pequena. A gente pode fazer de uma largatixa um dragão, mas pode fazer de um dragão uma largatixa. Nós temos que fazer de uma largatixa uma largatixa, e de um dragão um dragão. E tem gente que diz, ah, mas hoje é assim mesmo, hoje é tempo moderno, hoje vai dar valsa, não vai dar valsa. Bote o óculos de Deus, que você vai ver muita coisa errada, que o mundo está nos propondo, e que nós não podemos abraçar. Quantas leis, que tentam votar, por exemplo, a favor do apoio, a favor do crime. Eu tenho que pôr o óculos de Deus, e ver que mataram uma criança no seio da mãe, é crime. Aquela mãe que chegou para o médico e disse, ah, doutor, eu tenho um filho de 11 anos, e agora eu estou grávida do segundo, mas o marido está desempregado há meio ano, faz parte dos 12 milhões de brasileiros desempregados, ou 14, não sei mais como se. Então, doutor, eu vim aqui para ver se o senhor faz um aborto. Quantos anos tem mesmo o seu filho que está aí? Não, ele tem 11. Puxa, doutor, eu vou lhe propor uma outra coisa, em vez de matar essa criança que está aí no seu ventre, mata o de 11. Ele está comendo mais, ele está dando mais despesas. O problema não é despesa? O problema não é somar de desempregado? O problema não é mais de uma boca? Então, mata o de 11 anos, que come muito mais, que gasta em livros, que gasta em roupa, que está na adolescência, que quer só de grife, que quer pôr essa salva que está rasgada, que custa mais. Ela diz, não, o senhor quer que eu mate o meu filho? Não, a senhora, eu não quero. O senhor não vê que eu vou fazer aborto? Vocês estão vendo, quando a gente coloca o óculos de Deus, a gente vê as coisas diferentes. E, às vezes, a gente, sem colocar o óculos de Deus, meu Deus do céu, a gente vê, às vezes, um probleminha tão pequenininho, a gente fala, sabe, que não é? E aí, às vezes, a família sente. Às vezes, por exemplo, o marido chega em casa, mal humorado, porque o patrão foi injusto, sabe, o que é que houve? E a mulher já fica pensando, ah, ele não me ama mais, ah, meu Deus, eu vou pedir o divórcio. Que isso? Olha, com o óculos de Deus, meu marido está cansado, ou a minha mulher está cansada, ou meu filho, a esse filho, pode convocar os filhos. Eu tenho filhos do coração, filhos adotivos, eu tenho três filhos que moram ainda comigo, dois são um pouquinho especiais, já são adultos de 30 anos, 31 anos, mas eu tenho que levar em conta que esses filhos são especiais. E o que eles fazem, às vezes, é diferente de uma criança que não é especial. Eu tenho que pôr o óculos de Deus e ver esse filho especial. Ontem nós tivemos uma grande festa lá em casa, a inauguração da casa sagrada de Nossa Senhora do Novo Camino. E um desses meus filhos especiais, que tem 30 anos, de repente, ele chorou, estava chorando, chorando no fim da festa, já na hora, pelas três horas. E alguém me trouxe e disse, olha, seu filho está chorando, eu já sei por que ele está chorando, porque quando ele vê muita gente, ele fica descorteado um pouco. Quando eu viajo, também, ele chora muito, porque ele pensa que o pai não vai voltar mais, ele diz, vai mais, o pai não vai voltar, o pai não vai voltar. Vai, não vai voltar. Aí eu acarinhei ele ontem, meu filho, eu sei que você está meio, assim, entordoadinho, porque é muita gente, mas o pai está aqui, meu filho, olha o pai aqui. Eu abraçava ele, você se lembra? Eu tenho um filho, que tem 21 anos, é jovem. Hoje mesmo, eu disse, ele está no telefone? Eu disse, está falando com a tua namorada? É pai, então, dá um abraço para a Larissa. Não é mais a Larissa. Ué, mas, já não vou, toda semana você luta. Mas, eu tenho que entender, eu tenho que entender, está numa idade mesmo difícil, que não pensa muito nas coisas, eu tenho que ir por o óculos de Deus, para entender esse filme, e perdoar. Ai, meu Deus, como é difícil as minhas perdoar. como é difícil perdoar, como é difícil dizer a palavra certa, e no tom certo. Quantas vezes, eu me põe, minha irmã, eu saio de onde estou, aí eu vou, para que se damos, ah, vai certo. Aí eu vou, Senhor, me dá paciência, pelo amor de Deus, Deus, olha, eu pedindo a Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, me dá paciência. queridos, eu, Padre, já sou padre, 42 anos, eu preciso pôr o óculos de Deus, senão eu vejo tudo errado. Então, todos precisamos, e se colocarmos o óculos de Deus, nós vamos entender, porque ela é Nossa Senhora da Escada, porque ela quer nos ajudar a sofrer. que título lindo esse título de Nossa Senhora? Eu sou discípulo de um santo sacerdote, alemão, que já faleceu há 50 anos agora, mas ele era o pai espiritual, o padre José Quentenich, e ele dizia, tudo tem que ser um degrau que nos leva a Deus, tudo, e uma vez ele tomeou algumas coisas, coisas que devem ser um degrau para nos levar a Deus. Ele diz, por exemplo, uma xícara de café, deveria ser um degrau para nos levar a Deus. Eu não sei o que vocês acham, mas, meu irmão e minha irmã, se você gosta de café, eu tenho lá, morando comigo também, um rapaz, um senhor, jovem, que já é um senhor, que teve os problemas de alcoolismo e tal, eu vou lá em casa, nos ajudei, então acho que eu não vejo também, vamos ver. De vez em quando, ele faz o café gostosíssimo, só entre nós, não digo para ninguém, melhor do que as irmãs fazem. Não digo para ninguém, viu? E ele faz o café, e aí ele chega para mim e diz, o pai, que ele me chama de pai também, porque ele vê meus filhos e me chamam, o pai, o senhor quer um cafezinho? Aí ele traz o cafezinho. Meu irmão e minha irmã, é um degrau que me leva a Deus, porque no meu coração, que o senhor obrigada por esse café, que fulano estava trazendo, o senhor ajuda ele, dá força para ele, deixar o vestido da minha irmã. Olha, cheguei a Deus, rezei a Deus, conversei com Deus, fiz minha oração, por causa de um café. O padre, quem que ele, nessa lista de degraus, pelo amor de Deus, não se escandalize agora, viu? Mas ele disse, ele é alemão, ele disse, um copo de cerveja, já pensou no copo de cerveja, ser degrau para Deus? Pensa, como poderá ser, para você, um copo de cerveja, degrau para Deus? Pode ser, você gosta de uma cervejinha gelada, no verão? Mas é um copo, viu? Não é um engradado, senão um engradado, vai ser, em vez de degrau, vai ser um tobogã para o inferno. Tudo deve ser degrau para Deus. Por isso, Nossa Senhora da Escada, ela está, com essa escadinha na mão, nos dizendo, meus filhos, venham subindo degrau por degrau. Ninguém nasce santo, nós temos que subir degrau por degrau. e aí a gente chega lá, e que tudo no dia a dia seja um degrau, a chatice de alguém, o mal de alguém que eu devo perdoar, são degraus, degraus, escuro, extraordinários para nos levar a Deus. É o que Nossa Senhora da Escada quer nos dizer. E meu irmão e meu irmão, nós estamos aqui na morada de São Luquim, vocês chamam assim, não é? São Luquim tem uma fama, não tem? Qual é a fama maior que ele? Hein? Tem três famas, hein? O que que é? Não, os três folhinhos. Mas, para que ele está três folhinhos? Para agradecer, quando ele, ajuda em que, mais ou menos? Achar as coisas perdidas, não é? São Luquim, ajuda que a gente nunca perda o óculos. Por favor, o óculos de Deus vai na sala. Ainda nós vamos mudar mais do que três folhinhos. No céu, nós vamos viver pulando a eternidade de alegria. Se o Senhor nos ajudar, a não perder os óculos de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. e a gente se derrubar. E sua mãe e a santificação. Vamos agora fazer a nossa prece com a imbara, apresentando a Deus pelas mãos da nossa querida mãe, os nossos pedidos. Deus, a misericórdia libertar-nos. Deus, a misericórdia libertar-nos. Conceder-nos, Senhor, um coração misericordioso e acolhedor e que seja capaz de sempre perdoar, nós nos pedimos que Deus nos tem glória libertar-nos. Deus, arrancai o egoísmo, a vaidade, a ilusão do poder digno de nós, para que vivamos em plena comunhão convosco e com os irmãos e irmãs, nós nos pedimos que Deus nos tem glória libertar-nos. Fazer-nos comprometido com o vosso reino, trabalhando junto do que está oprimidos pelas desigualdades e injustiça e dos introversivos por causa da ganância, nós nos pedimos que Deus a misericórdia libertar-nos. Contruzir nossa vida, Senhor, e ajudar-nos a corresponder com o vosso amor, nós nos pedimos que Deus a misericórdia e a misericórdia estes pedidos, Senhor, e todos os pedidos que cada um de nós leva em silêncio em seu coração, atendeis para a glória do vosso nome e para o nosso bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Enfim, te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes, nossa oferta, tudo o que só nos deixamos aqui. Enfim, te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes, nossa oferta, tudo o que só nos deixamos aqui. Enfim, te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes, nossa oferta, tudo o que só nos deixamos aqui. Enfim, te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes, nossa oferta, tudo o que só nos deixamos aqui. Enfim, te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes, nossa oferta, tudo o que só nos deixamos aqui. Recebem, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento da salvação. E pela força deste mistério, sejamos inflamados pelo mesmo amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, e mereçamos com ela associarmos mais estreitamente à obra da retenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Me diz ao mesmo de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. P tadilha na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso e na celebração da Santa Virgem Maria, Senhora, Nossa Senhora da Esclávia engrandecemos com os delitos loucos acolhendo a vossa palavra no coração sem mancha mereceu conceber o noceio original e ao dar a luz o fundador, acalentou a igreja que nascia recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas renascido para a vida eterna pela morte de Cristo ao esperar com os apóstolos o Espírito Santo unindo suas súplicas às preces dos discípulos tornou-se o modelo da igreja orante arrebatada a glória dos céus acompanha até hoje com amor de mãe a igreja que caminha na terra guiando-lhe os passos para a pátria até que venha o dia glorioso do Senhor portanto, com todos os anjos e santos os louvamos eternamente contando a uma só voz Santo, 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 Santo é o Senhor Deus do universo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo Eu amo a nossa glória Eu amo a nossa glória Eu amo a nossa glória Eu digo que vem Em nome do Senhor Eu amo a nossa glória 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 A verdade é o Pai, Vosso Santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito A fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho E o Senhor, Vosso Santo e fonte de toda a santidade Santificai, Vosso Espírito Santo e fonte de toda a santidade Teu graças eu partiu Eu deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, será entregue por vós O Senhor, Vosso Espírito Santo e fonte de toda a santidade O Senhor, Vosso Santo e fonte de toda a santidade O sangue da nova e da santidade Será derramado por vós e por todos Para a revisão dos pecados Vosso Espírito Santo e fonte de toda a santidade Fazendo isto em memória de Deus Eis o mistério da fé Amor de Deus, Senhor, a Vossa morte E programamos a Vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do Vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E nos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui Na Vossa presença e nos seguimos E receberei o Senhor da nossa fé E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e sangue de Cristo Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja Se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Pedro E todos os ministros do nosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja Lembrai-nos também dos outros De todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-nos junto a vós Na luz da Vossa face Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós os pedimos Tente piedade de todos nós E da-lhes participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus, Nossa Senhora da Escada Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo nos serviram São longuinho Afim de nos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, nosso Filho Com os santos, ó Pai, dos nossos filhos Com os santos, ó Pai, dos nossos filhos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso treino, seja a rei da vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas bênçãos, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido, e não deixe sair de desacção, mas brigai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória e a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, que certes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa mente. Daí, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que seus Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vós. Ó Pai, Cristo, que nos envio. Esta união do Corpo Santo de Cristo que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Com o meio de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Com o meio de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Amém. Com o meio de Deus, que tirai o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Amém. 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 Te abenaste na praia, não buscaste, nem sábio, nem rio, somente creio que eu te sinto, Senhor, Senhor. Amém. 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 Tia paz, sua alma, Dio a tua vida, Su verdade, sua alma, Su amor, parece o amor de Deus, E agora, eu moriria de Tua paz. Oremos. Tendo recebido o penhor, a redenção e a vida, nós vos pedimos, Senhor, que a vossa igreja, pela matéria intercessão da Virgem Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, Padre, iremos realizar a oração. Gostaria que o Senhor pudesse fazer a oração que é de dar imagem de Nossa Senhora da Escada? Oração de Nossa Senhora da Escada. Ó Maria, Senhora da Escada, tenho em Vós toda a confiança, pois com Vossa ajuda quero sentir a presença de Deus. A Vós clamo sem cessar pelos meus pecados. Assim como os anjos subiam e desciam no céu, peço a Vossa intercessão para que eu chegue ao céu. Ó admirável Mãe, Vós nos ofereceis a escada da salvação e com Vosso Filho Jesus nos braço, nos mostrece carinho de Mãe. por nós pecadores. Amém. Viva Nossa Senhora da Escada! Viva! Amém. Amém. Vamos ser propôs aqui alguns avisos aí da paróquia. Bom, antes dos avisos, tem a mesa dos padrinhos, né? Os padrinhos de Nossa Senhora, né? Então, quem é os padrinhos? Como organizar liturgia, né? Então, podem vir aqui à frente, né? Vem aqui. Isso. Quero que eu faça uma de palmas aos padrinhos. Isso. Deus abençoe. Pode levar essa cordona. Isso. Isso. Uma sala de palmas a eles. Deixa eu rezar aqui vocês, então. Podem vir aqui. Isso. Podem vir. Mas o mundo aqui está apertado, porque não está bom, né? Vamos ficar de pé, gente. Uma mesa por eles. Uma ave maria pedindo a Nossa Senhora. Os padrinhos de ajudaram. Estão ajudando a festa de Nossa Senhora da Escada. Que Nossa Senhora possa derramar bênçãos e graças sobre vocês, tá bom? Que todo amor de Deus possa estar em suas vidas. Vamos estudar o salão. Para eles, vamos rezar. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita a sua esposa e trans-mulher. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nós, até a hora de... Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fala de palmas, Padrinhos. Nossa Senhora, muito obrigado. Amém. Boa tarde. Pois bem, queridos. Tenho um agradecimento aqui ao Padre Antônio Maria. Mas antes de tudo... Pode sentar aí. Pode sentar aí. O povo de Deus, né? Não esquecendo que amanhã tem início às 19h30, até sexta-feira às 19h30. Sábado tem quernesses às 18h. Depois tem aí quernesses. Ou melhor, sábado, 18h, a missa. Depois quernesses. E depois tem um show, um planejo, né? Com sacó de poeira, viu? Que pode mesmo o povo dançar bastante, tá bom? E no domingo, o encerramento da nossa festa, dia 18h. Então, nós vamos sair lá do centro de Guarari. Vamos celebrar sete horas da manhã lá na Paraca São Benedito. Depois, nós vamos em procissão, nove horas, saindo em pau d'água. Vamos colocar a imagem de Nossa Senhora. A imagem peredrina que está aqui. E vamos, juntamente com o centro de São Benedito, e vamos trazer a imagem dos barcos. Um barco muito bonito. A procissão fluvial. Chegando até a freguesa da escada. Eu venho no barco, não é paro, né? Eu venho no barco, não é paro, né? Eu venho no paraíba. Que bênção de Deus. E dez horas da manhã, mais ou menos, a missa que o nosso bispo de Acesano, Dom Pedro e Luiz Estreguinho. Você vem ou não vem? Sim ou não? Sim. Então, a palavra de palmas. Que bênção de Deus. Amor. Que bênção. Amanhã, a missa que o nosso bispo emérito, Dom Paulo, umas carinhas roxas, viu? Venho também, tá certo? Depois tem a venda do pastel. Tem que acabar na caixa, deve ter aberto, porque a gente tá vendendo doces, tá certo? Também quero agradecer a presença, né? Do nosso prefeito, a Adriana e a sua esposa. Cadê o prefeito? Tá lá no fundo. Passar mais de palmas com o prefeito. Seja bem-vindo, prefeito. Seja bem-vindo, prefeito da nossa esposa. Eu venho agora até que Deus abençoe também. Sejam muito bem-vindos, viu? E agora, pra uma homenagem pro Senhor, né? Isso, cadê? Pode ir em nome de Deus? Isso. Olha só, que bonito. Cara, uma salva de palmas, assim. Isso. Mais forte, meu Deus. Pra fazer tudo isso, pra ter fé. Essa esposa é a homenagem. É pra do Senhor, Pai. Isso. Essa é a salva de palmas pra eles. Isso. Pode ir lá com mais palmas pra eles, né? Isso. Agora, fica melhorar com isso. Eu tive a felicidade de conhecer o Arthur hoje, quando cheguei, ele foi a sacristia pra lhe saudar. Escutei que ele reza o texto comigo na TV Aparecida, não é? E ele queria me ver. E me viu pelo coração. Tocou no meu rosto. Viu que eu tenho barba. E eu falava de óculos hoje. Mas, meu irmão, a gente não precisa de óculos pra ver com o coração. A gente precisa de óculos. E ver com o coração é o essencial. Só se vê bem com o coração. Que Deus abençoe o Arthur. Que Ele continue vivendo sempre com o coração. Que nós todos aprendamos essa verdade. Só se vê bem com o coração. E agora vamos dar a bênção. Depois, se vocês permitirem, eu queria cantar três cantinhos com o coração. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe, Senhora da Espanha, por intercessão de São Mãe, venha sobre todos vós, através da mão sacerdotal do nosso Pároco, através da mão diaconal da nossa diácono, da minha mão sacerdotal. Venha sobre todos vós. Venha sobre todos vós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levai a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levai a todos a alegria de Jesus, que ama com a presença da Mãe. Que todos tenham uma boa noite e de paz, que o Senhor consiga o Pai. Venha sobre a bênção do Pai. Mas, antes, nós vamos ouvir a sua voz. E o Padre vai dar um aviso. Não aviso não, Padre. Nós só queremos agradecer ao Senhor pela sua presença. Ele estava lá na sala de Guadalupe, o Senhor foi, leva a elogia. E agora aqui, o Padre me perguntou, o que o Senhor faz para trazer o Padre? Eu quero Maria. Eu rezo. Então, o Senhor consiga trazer. Então, nós agradecemos. Nossa palavra tem dois anos de fundação. E olha que beleza. Uma palavra que abençoaram. Uma palavra simples, né? Mas cheia do amor de Deus. O nosso muito obrigado, Padre. Uma sala de palmas para o Padre. Aplausos. Vamos cantar a cura, Senhor. Pedindo a cura para todos nós. A cura da alma. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a mim, Pai. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Tantas lembranças eu quero esquecer. Tantas lembranças eu posso ir. Tantas lembranças eu quero entender. Tanto a mais vai me aquecer Cura, Senhor, onde vai Cura, Senhor, vem pra mim Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem pra mim Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Se não tivermos fé Às vezes a gente vive mesmo Dramas terríveis Sem sentido nenhum Então, que bom que temos fé E quando temos fé Até nas noites traisfeiras A gente encontra remédio No amor de Deus Jesus está aqui Neste momento Sua presença É real E eu vivi Enfregue sua vida Se eu escolherai Fale com Deus Quem vai ajudar você Deus Deus se trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guadalheira 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 No meu caminho, cuida de mim Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Para a minha vida Por meu vestido, meu Senhor Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Para a minha vida Por meu vestido, meu Senhor Amém